A polícia acaba de realizar uma ação onde foi preso um meliante que até agora não sabe se ele é realmente foragido. A delegacia de polícia nos solicitou um apoio aqui na delegacia, onde tinha um rapaz que através de denúncia talvez seja foragido da delegacia de Tumtum. E como a equipe da delegacia de polícia não está no local, está fazendo malas operações, a gente veio dar um apoio. E por lá onde ele estava, na Luminarte, ele estava com seu veículo fazendo reparos, indagado, chamado no reservado para perguntar sobre o nome dele. E realmente deu, se ele tinha sido preso, ele disse que não. E ali ficou sendo indagado, no momento em que a viatura retornou à delegacia para pegar mais dados desse rapaz. Foi quando ele fez duas intenções de foragir do local, de correr. E foi na hora que a gente fez a detenção dele, a prisão e a apresentação aqui para o delegado regional, doutor Ferro, onde ele está sendo investigado, está sendo identificado para realmente ser foragido da delegacia de Tumtum ou não. E caso ele seja foragido, ele voltará para a delegacia? Além de voltar à delegacia, ele vai também responder por má informações de sua identificação, negando o seu nome e o nome também da sua genitora, que o delegado vai se autuar por esses dois crimes também.